E aí galera, beleza? Aqui é o Vitor, tô aí trazendo mais vídeos pro canal e desta vez galera, como vocês devem ter visto aí no título, é um tutorial de como fazer uma intro simples, né velho? Eu tenho trazido uma série aí de três vídeos ensinando a fazer uma intro avançada, e agora resolvi trazer uma intro simples, tem gente que não tem aqueles programas lá que eu fiz e não quer aquela intro 3D, quer uma intro mais simples, mais ou menos essa que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Como vocês viram aí velho, é uma intro simples, e cara, aí vai da sua criatividade, como no outro vídeo eu ensinei bastante coisa que você pode usar, você pode fazer da sua própria criatividade. Ah não, não vou fazer, pra não ficar igual dele, eu vou fazer, vou mudar isso, vou mudar a cor do texto, mas não só a cor do texto, eu tô falando mudar o efeito, mudar o que você vai fazer, né velho? E nesse tutorial eu vou fazer isso. Galera, eu tentei já gravar esse vídeo, né? Lembrando, vocês vão precisar de dois programas, Photoshop e o Sony Vegas, que eu creio que todo mundo, se você tá nesse vídeo, você tem esses dois programas, né velho? Você mexe com o YouTube e deve ter esses dois programas. Sim, é, eu tentei gravar esse vídeo, velho, só que o que acontece é que ficou, é, eu nem tinha terminado o tutorial, fui olhar quanto tava, tava 30 minutos de vídeo, velho. Aí eu, poxa, não, não vou postar vídeo, é, não é nem por causa da internet, nem nada, não é medo disso, não. É porque, cara, 30 minutos de vídeo e eu nem tinha terminado o tutorial, ia ficar uns 50 minutos, ninguém ia nem assistir, né? Aí eu vou deixar pra duas partes, nessa primeira parte eu vou ensinar a fazer os esquemas no Photoshop, e na segunda parte eu ensino a mexer com os efeitos lá no Sony Vegas, beleza? Então vamos começar, antes eu queria mostrar pra vocês aqui, o que é que vocês vão precisar, o que nós vamos fazer nesse tutorial. É, primeiro nós vamos fazer um fundo, no caso eu fiz esse aqui, é, da intro eu tinha feito outro, né? É, um círculo ou até um quadrado mesmo, você vai, de preferência, né? Porque você pode mudar, fazer um quadrado, no caso, a gente vamos aprender a fazer um círculo aqui. E, o texto, no caso, né, que é o, o nosso, principal, coisa do, da intro. Eu vou até excluir esses três arquivos aqui, beleza? Que a gente não vai precisar dele nada. Sim, lembrando, todos os projetos, todas as coisas que eu fazia aqui, projetos não, né? É, arquivos que eu utilizo aqui, a gente vai, é, eu vou deixar na descrição pra vocês, beleza? Vou abrir aqui o Photoshop, essa parte provavelmente vai ser cortada, porque meu Photoshop demora pra abrir, porque tem muitas, é, é, muitas coisas, né? Negócio de styles, inclusive, galera, eu quero que, se vocês não tem styles, velho, e não sabe o que é styles, no caso, traduzindo pro português é estilos, é, 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 meio que uns presets já feitos pra você fazer o seu, o seu projeto, pra ficar mais fácil, tá, velho? É, eu vou usar, talvez eu use aqui, né, pra, dar uma ajudinha, pra não ficar só aquele negócio, mas vocês podem criar os seus próprios, né, eu recomendo que vocês baixem alguns também aí, que tem muitos bonitos aí, styles, eu tenho um monte também, mas, se vocês quiserem criar o próprio de vocês também, vocês podem, beleza? Deixa só abrir aqui o, o programa, demora um pouco mesmo. Beleza, galera, voltei, abriu aqui o programa, e galera, outra coisa que eu esqueci de dizer no início, é que, mais uma vez, o ventilador está ligado, né, velho? Tomara que não atrapalhe, sempre que eu vou editar, eu vejo, não atrapalha, né, velho? Então, eu deixei ligado mesmo, vamos começar aí. Primeiramente, vem arquivo novo, é, ou, ou, é, ou, nil, né, no caso, dependendo aí da sua tradução. É, e vamos aqui, o nome, você dá qualquer nome aí, eu vou botar aqui, tutorial, né, já pra ficar firmeza. Aqui, a resolução, a largura, que no caso é o id, vocês botam 1280, e o high pro, é, 720. Resolução, eu sempre deixo 320 também, se vocês quiserem, vocês podem colocar. E por pixels, pixels, beleza? Dá um ok aí. Vamos, aí ele vai criar um arquivo em branco aqui, né, no caso, é, criou um arquivo em branco. Aí, o que é que a gente vai fazer? O fundo primeiro, vamos começar pelo fundo, pelo básico. Ó, se eu quisesse, eu podia colocar qualquer estilo aqui, ó, que ia ficar bacana também. Mas, como eu, é pra ensinar vocês, né, nessa aula, eu vou fazer aqui um fundo aqui, tá ligado? Vamos começar aí, camada, dá dois cliques aqui na camada, ó, na camada zero, ou layer, dependendo da sua linguagem de Photoshop. Dá dois cliques, vai abrir isso aqui. Aí, o que é que vocês podem fazer? É, cara, tem vários, ó, isso aqui é muita ferramenta, ó, tem esse, é, sobreposição padrão, que é, é os, eu esqueci como é que chama isso, é brushes, alguns, não, brushes não, brushes é pincel. É, é, eu esqueci como é que chama, velho, esses paranaui aqui, que é um negócio bem útil, que vocês podem utilizar. Claro que vocês vão utilizar uns, uns bem, né, bem feio. E bem que vocês, se vocês for utilizar isso aqui, vocês baixarem aí e for utilizar, vocês diminuem um pouco a opacidade, vê aí o que é que vocês fazem, não deixa só naquele, ó. Vocês podem diminuir aqui, ó, pra ficar um negócio mais, né, de boas. Mas, no caso, eu não vou usar isso, né, eu vou, eu posso usar também, ó, um degradê, ó. Vocês podem usar, ou sobreposição de cor, que também é bom, que você muda a cor, assim, só muda a cor. Eu, eu costumo usar degradê, beleza? Então, vamos botar um degradê firmeza aqui. Vou colocar aqui um degradê de, é, um azul escuro, tem aqui um azul escuro, que eu gosto bastante. É, pra um azul mais claro, uma coisa mais, né, assim, ó. Ah, a sobreposição de cor, por isso que não tava mostrando cada sobreposição de cor que tava em cima. Sim, beleza, velho, até aí tá tudo de boa, como vocês podem ver. Aí vocês podem mexer mais aqui, ó, vocês podem reverter, se vocês não gostou, pode reverter, pode botar assim, a radial, que eu sempre utilizo, né. Aí você bota reverter e radial, ó, aí vocês crescem isso aqui, ó, vamos botar aqui um ângulo de 50. Olha aí como que fica bacana também. Ele fica meio que claro aqui, e aqui já vai escurecendo, tá entendendo? Vocês podem botar aqui, ó, radial, como eu já disse. Geralmente, eu coloco assim, né, no caso, deixa eu ver aqui um 60. 60 ficou mais bacana, eu vou botar 60 e dar um ok, ó, como vocês estão vendo aí, ficou legal, né. No caso, eu não vou botar assim não, velho, só pra não, né, botar uma coisa diferente, que eu sempre, a maioria das vezes eu faço isso, eu vou deixar aqui radial mesmo, marcar inverter, e aqui vamos botar 90 como tava. Beleza, o que eu posso fazer aqui, vamos colocar também aí, a gente pode colocar um traço, não, traçado não, é, uma sombra interna, né, que é a sombra dentro do nosso arquivo, tamanho, geralmente 50, 50 tá bom, desfoque, é o que meio que vai dar a cor pro negócio, eu acho que 30 fica bacana, distância eu não vou nem mexer, né, se bem que tá ficando igual aquele que eu fiz, né, então eu vou mudar essa cor aqui, velho, porque tá ficando igualzinho aquele que eu fiz, que tal aqui um... Pronto, vamos botar uma cor, que eu gosto só de azul, né, mas vamos colocar um escuro e vamos colocar aqui alguma cor mais... Deixa eu ver, que tá um verde, não, nada a ver, velho, tá meio escroto mesmo, mas eu vou arrumar uma cor, vamos fazer vermelho, vamos fazer vermelho, pronto, pra não ficar esse negócio, né, sempre azul e tal, vamos botar um vermelho aqui, só que no caso agora eu vou botar esse mais escuro, né, ok, aí, tá, ficou bugado aqui, peraí, bagunçou tudo, aqui eu vou colocar vermelho, e agora o vermelho mais escuro, beleza, como vocês estão vendo, tá ficando bom, né, velho, ficando, é, bem bacana, se eu ver se inverter, fica legal. E radial, será que radial com vermelho fica bacana? Vamos testar, né, aí aqui no caso, é, vamos botar aqui 50, não, 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 150, É, é, é a questão da, esse vermelho tá muito, acho que muito forte, eu queria algo mais, 200, entre 200, será que fica bacana? Não, não sei, velho, 130, aí, aí vocês vão olhando, velho, ah, eu posso, esqueci de eliminar o passar, eu posso eliminar o passar da cor, né, velho, Vamos botar 80 aqui, então, pra não ficar aquela cor forte, né, até ficou legal, agora, velho, agora eu gostei, Aí, ficou bem bacana, sim, galera, vocês, se não quiser usar sombra, vocês podem usar um brilho, ó, um brilho, Vou tirar sombra aqui, vamos dizer que eu quero um brilho, ó, aí vocês aumentam o tamanho aqui, é, também, um brilho, fica legal, Aí, no caso, eu vou usar uma sombra mesmo, eu vou até aumentar aqui pra 35, só pra dar aquela cor mais avivada, Beleza, velho, essa primeira parte foi concluída, vamos pro próximo passo, é criar aquela bolinha, ou circo, No caso, antes de criar aquela bolinha, eu preciso saber onde é a metade do, aqui, do, da imagem, beleza? Eu vou dar um CTRL R e vou arrastar, eita, poxa, pera, eu baguncei aqui, deixa eu arrumar isso aqui, beleza? No CTRL R, velho, ele meio que vai criar um negócio de régua, aí eu, é, clico aqui em cima desse número aqui, ó, e arrasto aqui pra baixo, ó, Automaticamente, quando ele chegar, ele trava, ó, vocês perceberam, ó, vou passar bem rápido, ó, ele trava aqui, ó, Aqui é o local, agora vamos fazer desse outro lado também, ó, ó, é, passei, é aqui, ó, pronto, chegou ele trava, beleza? Já sei onde é a metade, aí eu venho aqui, ó, nessa ferramenta, é, aí chega aquela parte, galera, você pode mudar, Eu sempre uso a ferramenta Elipse, que ela faz um, um, uma coisa redonda, vocês podem usar essa ferramenta aqui, ó, É, que faz isso aqui, ó, faz um símbolo assim, diferente, né, pra não ficar igual, né, velho, vamos dizer que eu fiz isso aqui, né, Vou asterizar a camada, CTRL T, e vamos botar isso aqui, aí você dá uma rotacionada, é claro, e, e coloca ela assim, só, digamos, um teste, Ainda ficou meio embaçado, agora fica bacana, né, velho, e isso você vai fazendo com as suas ferramentas, No caso, eu prefiro, como eu já disse, eu prefiro usar a ferramenta Elipse, aí, galera, vocês seguram o Shift, e, que ele vai meio que fazer um negócio redondo, E, no caso, eu vou deixar aqui 150, 150 pra mim tá bom, rasterizar, CTRL T, e centraliza ele aqui no meio, beleza? Pronto, e vocês, pra melhorar ainda, velho, pra não ficar tão igual o meu, vocês podem criar outras ferramentas, vamos botar um quadrado aqui, um quadrado não, Vamos botar um, ó, essa daqui, ela, se eu não me engano, deixa eu ver aqui o que que é isso aqui, a, é seta, né, Pronto, ó, você já podia fazer alguma coisa bem legal com a seta, né, velho, o que você não podia fazer com a seta? Oxa, vocês, ó, ia ser bem bacana, né, mas como eu não, eu não, não, não testei isso antes, né, eu não vou nem mexer, beleza? Aí, agora, vocês podem dar CTRL H, que a régua vai, não, CTRL R, né, vai sumir aquilo ali, e, CTRL H, ela some a régua, Pra vocês, é, ver melhor, né, como é que tá ficando, eu vou deixar aqui, só pra arrumar aqui, e vou deixar aqui na ferramenta Elipse, que é a sempre que eu deixo, beleza? Agora, a parte de boas tá aí, daí, velho, você já podia salvar e já começar lá com a parte 2, né, mas no caso, velho, eu prefiro fazer o texto, é, no Photoshop, Porque eu tenho mais recursos, como eu já disse, tem os styles, e eu também posso criar o meu próprio estilo pro, pro texto, vou aqui, velho, Vamos fazer aqui, vídeo-aulas, vídeo-aulas, né, Essa fonte tá top, velho, eu gostei pra caramba, vocês procurem colocar uma fonte assim simples, velho, não aquela fonte chamativa, que, nossa, aquela fonte, que fonte chata, Que não dá nem, o cara é alê, chega a dar dor de cabeça de ver aquelas fontes, velho, eu mesmo, sério, não é muito bacana aquelas fontes, Vocês centralizem ele aqui embaixo também, é pra ficar mais legal, E vamos criar o texto product agora, né, no caso, se eu tiver dois, vocês colocam assim, vídeo-aulas, product também, é, Eita, não, vocês colocam do jeito que o seu for, né, só que no caso, é, se tiver dois textos, um em cima e um embaixo, Velho, por mim, já tava legal, já tava legal, né, velho, vocês tão vendo aí, outra coisa que eu tô achando esquisita, é esse azul escuro, né, velho, Esse azul escuro com, aqui nesse coisa, não, não, acho que não fica legal, Deixa eu botar uma cor, galera, lembrem de uma coisa, quando for fazer esse negócio, coloca aquelas cores mais calma, Tipo, esse, essa cor aqui é uma cor calma, né, uma cor que parece escura, só que é calma, velho, é uma cor que, sei lá, velho, Uma cor que você gosta, só que mais calma, vamos dizer que você vai colocar um azul, coloque esse azulzinho aqui, assim, ó, Esse é meio escuro, um azul, mais ou menos esse aqui, ó, é, é um azul que, né, esse aqui ainda não é esse, é esse aqui, tá vendo, Não sei se faz algumas coisas assim que fique, é, até gostei desse azul mesmo, vou usar ele, ok, beleza, acho que vai ficar legal com esse azul, E outra coisa que eu posso fazer é colocar uma sombra aqui nesse, interna não, né, sombra projetada aqui, no caso é a sombra do lado de fora, Vou colocar aqui 50, é, expansão, 30, eu acho que já tá bom já, pronto, já tá top, outra coisa, eu acho que é só isso mesmo, Vamos dar um ok aqui, beleza, como vocês estão vendo, aí agora, velho, pra mim já tá top de boa também, Mas eu vou colocar uns styles aqui, eu não vou nem preparar, vou colocar um style mesmo já pronto aqui, que... Vamos ver um aqui bom, né, que tal aqui, uma cor pra combinar com o vermelho e... Ó, gostei dessa cor, será que um amarelo fica lá, um laranja, não, um amarelo, alguma coisa assim, um laranja, Tem que ter uma cor que combine, né, velho, essa daqui até ficou legal, né, deixa eu ver, é muito styles aqui, velho, o cara fica até em dúvida, Pronto, gostei dessa, só que como vocês estão vendo, velho, ficou muito grande essa borda, eu vou dar dois cliques aqui, E traçado, eu vou botar 11, vamos botar aqui 5, aí, melhorou mais, aí agora eu vou clicar aqui, copiar estilo da camada, cliquei... Nossa, perdão, cliquei com o botão direito, copiar estilo da camada e no produto que vou colar pra ficar a mesma coisa, beleza, Video Alas Produtos, claro que eu podia fazer, colocar outro estilo aqui embaixo, né, ou se não até editar esse mesmo, Colocar uma nova cor, mas pra mim tá top assim, beleza, feito isso, velho, é o que a gente vai fazer, é salvar, Como é que a gente vai salvar isso aqui? Primeiro vocês vão, é, ah, uma coisa que eu esquecendo, cria um grupo aqui, velho, Cria um grupo, é nessa ferramenta aqui, é esse negócio aqui de baixo, onde tem camada, Aqui, é essa meio que uma parte, cria um grupo, e vou dar o nome de grupo de texto, textos, beleza, E vou achar Video Alas Produtos, Video Alas e Produtos pra lá, beleza, já tá aqui, ou maximizar eles aqui, beleza, Tá tudo de boas, agora eu vou apagar, tipo, tirar eles daqui pra salvar só o fundo, Aqui, vou salvar como, e vamos botar aqui, tutorial mesmo, deixar assim, e no caso PNG, né, velho, Se vocês tiverem preferência pro JPEG, vocês podem salvar em JPEG mesmo, tá, galera, vou salvar em PNG, salvar aqui, e dar um OK, beleza, tá pronto, Próxima coisa é o, é, é salvar o elipse, agora eu desmarco o de baixo e deixo só o elipse, vem aqui, vou salvar como, PNG de novo, eita, eu botei Pixar, vamos, PNG, e só vou mudar o seguinte, tutorial, eu vou colocar tutorial e vou botar um na frente pra salvar, OK, Beleza, agora eu desmarco o elipse e bota só os textos, arquivos, salvar como, aí faz aquele mesmo procedimento, beleza, Só que no caso, muda ali pra, é, foi o 2, né, não, foi o 1, agora é o 2, salvar, OK, beleza, velho, tá tudo pronto, né, Se vocês quiserem ainda, vocês podem até salvar essa imagem toda aí, pra mim já tá de boas, eu vou, é, eu acho que eu vou ficando por aqui, Que esse tutorial, velho, já tá tudo certo, pelo menos essa primeira parte, né, velho, vou gravar a primeira parte logo em seguida, Mas essa primeira parte eu vou parando por aqui, beleza, então é isso aí, galera, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito, E é isso aí, falou, fui!